Olá, boa noite Penélope, boa noite Bruno, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Desta quarta-feira a gente começa com uma notícia curiosa. Durante uma operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Ayrton Senna, aqui em Colatina, policiais da equipe Força Tática visualizaram uma gaiola na residência vizinha com um pássaro sem anilha. É claro, essa residência também já fazia parte de uma investigação. Em contato com a proprietária dessa casa, ela informou aos militares que no interior da residência havia um outro pássaro também na mesma situação, sem a referida anilha. Durante as buscas no interior da casa, vejam só, foram encontradas duas balanças de precisão, 43 papelotes de cocaína, material para o embalo e simulacro de arma de fogo. Esse material, juntamente com a proprietária, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Colatina para as providências que o caso requer. Vamos dar de assunto, falar agora do sucesso de uma colatinense prestes a completar 16 anos de idade e que já brilha nas passarelas, no mundo da moda. Estou falando da Ashley, que já venceu dois concursos de beleza nos últimos meses e em breve estará representando também o Brasil no exterior. A primeira conquista foi na edição do concurso Miss e Mister Beleza Negra e Espírito Santo, no final de 2021. Realizado pela Ágata Produções, o concurso premiou modelos femininos e masculinos em diversas categorias. E Ashley Garcia Almeida, de 15 anos, foi uma delas. E não parou por aí. A jovem colatinense foi eleita, no dia 30 de julho desse ano, Miss Belíssima Brasil Juvenil. O concurso de Miss e Mister é um evento de beleza a nível nacional. Além do título de Miss Belíssima Brasil Juvenil, a moradora do bairro São Pedro, em Colatina, ganhou também como melhor traje típico africano. Bom, eu via muitos youtubers, né, muitas modelos e eu me inspirava nessas pessoas, assim, eu achava bem legal, bem diferente. E sempre gostei muito dessas coisas de modelo, dessa vida, assim, diferente de conhecer vários lugares, vários países. Bom, eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa por estar ali, né, com pessoas diferentes que eu nunca tinha visto, nunca tinha conhecido, nunca convivi, né. Eu estava vendo elas ali, primeira vez, umas concorrentes fortes, lindas também. E eu estava muito feliz, ansiosa e nervosa também, por estar ali representando Colatina. E graças a Deus eu ganhei e estou muito feliz por ser mais uma conquista. Em breve vai representar o Brasil em concursos por países da América do Sul. Por trás de uma modelo que se destaca, tem sempre um descobridor de talentos. E no caso de Ashley, essa pessoa é Max Gieffer, idealizador do Colatina Moda Show, que na época foi procurado por familiares da garota e já tratou logo de providenciar as primeiras fotos. Foi através do Colatina Moda Show, que é um evento que eu realizo, já vai para a sexta edição, Altemar, o sexto ano aqui em Colatina. A Ashley, ela tem uma carreira promissora, que é o que eu falo para os pais dela, né, é tudo degrau por degrau. Mas ela vai deslanchar mais ainda, tá? Eu tenho certeza. É o que eu costumo falar para o Luciano, que é o pai dela. Nos meus olhos clínicos, não falham. Luciano é o pai coruja, que divulga nas redes sociais o sucesso que a filha vem fazendo nas passarelas. E segundo ele, dentro de casa, isso já havia sido detectado bem cedo. E foi a avó quem deu o pontapé inicial para essa história começar. Ela é uma menina, assim, que sempre gostou de tirar foto, de fazer vídeo, brincando com a família. Então a gente via que ela tinha, assim, uma desenvoltura. Não sabíamos se ela gostaria muito, assim, de ser modelo, de seguir carreira. Então a minha mãe viu um post, né, no Facebook do Max, né, sobre o Colatina Moda Show. Entrou em contato com o Max. Para a nossa surpresa, ela, assim, ficou bem à vontade nas fotos, ficou, assim, bem espontânea, não ficou nervosa. A gente fica, assim, muito orgulhoso, né, e feliz de ver a minha filha conquistando esses títulos aí, né. E ver a minha filha conquistando um espaço numa área, assim, tão privilegiada, eu fico muito orgulhoso com isso. Miss Belíssima Brasil 2022 é Colatina! Eu fiquei muito feliz, muito, deu vontade de chorar, mas eu segurei para não chorar, porque eu estava muito feliz, muito ansiosa e nervosa também. Mas foi um momento ali muito, digamos que vai ficar para a história guardado de mais uma conquista. Aí, realmente uma beleza rara, a garota Ashley, parabéns e realmente aí a gente deseja boa sorte. Ela que vai representar o Brasil, portanto, aí no exterior, levando o nome de Colatina e do Espírito Santo no mundo das passarelas. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos ao estúdio, hein, Vitória? Com vocês, boa noite. Tchau, 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 tchau.